Meu nome é Aline, eu sou PEC, que acompanharia as plataformas de matemática. Vejo para as minhas colegas se apresentarem também. Eu sou a Geni, também PEC Plataforma, que estarei junto com as meninas, acompanhando as plataformas de matemática, em especial de primeiro ao quinto ano. Bom dia, meu nome é Lilian, sou professora de matemática também da rede e estou aqui como PEC Plataforma, auxiliando as minhas amigas aqui no acompanhamento das plataformas de matemática. Bom dia a todos. Obrigada, pessoal. Então, todas nós três estaremos acompanhando, né? Aqui hoje eu vou fazer, então, a apresentação da Khan Academy para a gente. É uma formação inicial, e vocês podem ir colocando as dúvidas no chat para a gente, tá? Eu pedi para a Geni apresentar para a gente para que eu possa visualizar o chat. Pode passar, Geni. Bom, um resumo do que faremos aqui nessa live, tá? A gente vai mostrar esse modelo de implementação para o ano de 2024, como funcionará aí o uso dessa plataforma neste ano, os primeiros passos para quem ainda não iniciou a plataforma ou está com dificuldades, as recomendações e relatórios, como funcionarão aí esses relatórios para que o professor possa visualizar, como ele recomenda as atividades para os estudantes. No final, a gente, então, retoma um resumo de tudo, tá? E no final, a gente vai passar para vocês também os nossos canais de comunicação, para quem ainda não está no WhatsApp, né, do grupo Khan. Também a gente tem aí o suporte da própria plataforma, né, que vocês podem entrar em contato ou central de atendimento, tá bom? E também no final, a gente vai pedir que vocês preencham o formulário, uma lista de presença, que aí vocês também podem inserir mais dúvidas e sugestões nesse formulário, tá? Pode passar, então, Geni. Você parou de apresentar, viu, Geni? Aline, tem alguém que se tornou organizador também e agora mexeu no modo de aplicação. Tá, vou compartilhar daqui, então. Consegue visualizar? Sim, estou conseguindo visualizar. Tá, já. Então, vou apresentar daqui. Bom, então, a plataforma Khan, ela é pensada para quatro momentos, né? É a associação da plataforma, a integração dela com o currículo. O primeiro momento vai ser aquele momento em que o professor vai desenvolver, ali, durante as aulas de matemática, o material digital. Por que ela está associada à plataforma? Porque o conteúdo, eles vão conversar ali com o conteúdo que será trabalhado na plataforma. O momento dois é aquela aula, que é da semana ou da quinzena, que é estritamente direcionada para o uso da plataforma. O momento três é a aula de orientação de estudos. Aqui, no caso da plataforma Khan Academy, que é só no ensino médio, ela só acontecerá nas escolas de ensino integral. Nas escolas regulares, a gente não tem, esse ano, a aula de orientação de estudos no ensino médio. E o momento quatro é, então, o estudo em casa. A plataforma é um recurso que permite que o aluno também tenha maior autonomia aí para estudar em casa. Pessoal, quem está entrando com o microfone ligado, eu estou mutando só para ficar mais fácil a escuta aí das mensagens, tá? Mas, caso você tenha alguma dúvida, queira fazer algum questionamento bem específico naquele momento, você pode levantar a mão e abrir o microfone, tá? Bom, mas o nosso foco aqui, dessa conversa de hoje, vai ser no momento dois, momento três, que é o momento da aula ali com os estudantes, especificamente na plataforma, e a aula de orientação de estudos, que é voltada aí para as escolas de ensino integral, tá? Então, essa plataforma Khan, ela, como eu já comentei, ela vem a trazer atividades que são alinhadas com o currículo, tá? material digital, e como vocês sabem, ali na matemática, a gente já começou este ano utilizando o material Aprender Sempre, que também é voltado para a recuperação das aprendizagens, tá? Tudo isso você pode visualizar, essa sequência de atividades, inclusive da plataforma Khan, no escopo sequência, e também no repositório ali no material digital, que você já vê, também, destacado no material digital, que vai ser trabalhado na aula, tá? Então, com que periodicidade será utilizada aí dentro dessa aula de aula? A gente tem aí, na primeira série do ensino médio, que temos cinco aulas de matemática, Então, é direcionada aí essa quinta aula para o uso da plataforma Khan. Já a segunda e terceira série, que a gente só tem três aulas, então, a gente vai usar na quinzena. Então, a gente soma ali duas semanas, dariam seis aulas. Na sexta aula, a gente vai utilizar a plataforma Khan, tá? Não precisa ser engessado exatamente na quinta aula, exatamente na sexta aula, ali, a cada duas semanas, porque a gente sabe que tem a questão de organização do cronograma da escola, e muitas vezes você também quer, considera que o momento da sequência didática ali precisa ser outro, tá? Pode acontecer dessa forma, desde que a gente garanta ali o uso com essa periodicidade. Na primeira série, precisa ser uma vez na semana, e na segunda série, precisa ser a cada quinze dias, tá? Para que a gente garanta ao estudante que ele tenha acesso a esse recurso, a essa linguagem, a essa possibilidade de aprendizagem. Continuando, então, a plataforma Khan, ela foi selecionada, os recursos selecionados ali, vão focar, então, como eu já falei, na recomposição da aprendizagem, tá? Foram selecionados os conteúdos, habilidades aí, em que se verificou a maior defasagem do Estado, tá? E que os alunos, então, precisam trazer essa evolução. Para utilizar a plataforma Khan, o aluno vai, então, ingressar ali no CMSP, tá? Ele precisa continuar com o Google, com sua conta institucional Google, tá? Ele precisa acessar ali com o login e com a senha da SETE, que ele já utiliza aí na SETE, para realizar as provas e outras atividades também aí da SEDUC. Então, a gente tem aqui, para quem é o uso dessa plataforma, né? Como eu falei, na escola parcial, tá, aqui eu esqueci de falar da orientação de estudos. E como vai funcionar na orientação de estudos, né? Na matemática ali, vocês viram que será semanal na primeira série, quinzenal na segunda e terceira série. Já na orientação de estudos, vai ser utilizado toda semana, tá? São ali duas aulas de orientação de estudos voltadas para o uso das plataformas, sendo uma focada na língua portuguesa e uma focada em matemática, tá? Para quem é essa aula de orientação de estudos? Na page de sete horas, a gente tem aí uma aula na primeira série, três aulas na segunda e terceira série. Na page de nove horas, duas aulas na primeira série, três aulas na segunda e terceira série, tá? Então, ali, vocês vão, então, na primeira série, vocês vão da page de sete horas, provavelmente vai ter que revisar a língua portuguesa e matemática, né? Mas, na page, ou focar naquilo que os alunos apresentam maior defasagem. E na page de nove horas, então, vai ser possível usar uma vez a cada semana na primeira série. Já na segunda e terceira série, esse uso também será semanal. Então, a aula de orientação de estudos referente à matemática será dentro da plataforma Khan Academy no Ensino Médio, tá? Como que esse aluno vai entrar aí na aula de orientação de estudos? Ele vai entrar em cursos, tá? E lá no canto superior ali, canto inferior direito, você encontra as aulas de orientação de estudos. Primeira série OE, segunda série OE e terceira série OE. E quando você leciona uma dessas séries, aparecem, então, as aulas do bimestre, tá? Os estudantes vão ter, então, possibilidade de escolher ali se eles querem iniciar ali na fase, no nível iniciante, ou intermediário, ou avançado, tá bom? A gente, no começo agora, como a gente... Ah, mas eu não sei qual nível eu estou, tá? A gente, então, indica para todo estudante começar pelo iniciante. Vendo que está muito fácil, ele, então, vai avançar. O papel do professor de OE, tá? É ficar ali durante a aula, auxiliando, então, esses estudantes a acessarem a plataforma, ajudarem ele a escolher, a decidir ali qual nível ele está, tá? Não é esperado que o professor faça nenhum tipo de diagnóstico. O próprio estudante vai sentir durante a realização das atividades, ele está passando as fases ali com muita facilidade, então, ele consegue progredir para um nível acima, tá? Ou, então, ele está enfrentando poucas dificuldades, ele consegue pedir que faça esse exercício mais simples, ok? Bom, vocês sabem que a gente tem aí, cada uma das escolas tem dados, tem metas. O Teófilo tem alguma dúvida? Pode abrir o microfone. É a Ana Carolina que aparece aqui para mim. Está fechado o microfone, tá? Eu vou falando, se conseguir ligar o microfone, e aí pode perguntar, não tem problema, pode me interromper. Ah, coloca no chat. Eu que não estava visualizando o chat. Você conseguiu colocar a dúvida no chat? Mas pode perguntar para mim no WhatsApp em qualquer momento, tá? Eu estou respondendo rapidamente. Bom, vamos continuar em data. Ah, tá. Se o aluno consegue pular as atividades. Tá. Ele vai, então, é a Ana que está falando? Ana Carolina que está no login? Bom, a pessoa... Isso. O Ana, é o seguinte. O aluno consegue sim pular as atividades. Ele simplesmente para de seguir a trilha iniciante e começa a outra trilha, tá? Não precisa terminar uma trilha de iniciante ali para isso. Não vai comprometer a Ana. Não vai comprometer. Tudo que ele fizer, o que vai comprometer, ou como vai ser contado o BI? Todos os exercícios que o aluno resolveu, tá? É esperado, então, que ele resolva ali para duas questões semanais do CAM, tá? Se ele conseguir concluir essas duas questões. Não importa se acertou, acerrou, que falaram para a gente, né? Mas a gente ainda vai sentir como vai ser todo esse conto das atividades no BI. Mas não vai ser prejudicado. Tá? Desde que ele esteja fazendo ali atividade direcionada, não tem problema nenhum. ele pode, então, selecionar e pular as atividades, tá? É claro que aquela que ele pulou não vai contar. Vai contar que ele resolveu. Tá bom? Continuando, então. Então, toda escola, gente, o professor, ele tem acesso ali ao BI, aquele escola total. Quem teve oportunidade de fazer o planejamento já conheceu um pouco melhor, tá? E o SuperBI é uma outra plataforma onde sintetiza todas as informações da escola. Por enquanto, é a gestão que tem acesso para monitorar melhor isso, tá? Bom, o índice de questões será o BI ali, o indicador em que a gente vai estar atento ali no BI. Não vai ser antes a gente dava uma olhada no tempo de acesso, tá? Agora, a gente vai estar preocupado com o índice de questões realizadas, tá? Então, como eu já falei, são duas questões da semana. Não importa qual nível, tá bom? Se o aluno está muito fácil para ele, não faz sentido ele seguir no nível iniciante, ele vai para o intermediário, tá? Então, ali, ele vai conseguir ali realizar as atividades. O que é o legal? Os alunos que têm mais facilidade, eles vão realizar mais questões, os que têm mais dificuldade, eles vão realizar menos questões. Isso, na média da sala, equilíbrio para o ponto da média dos estudantes, tá? No índice geral da sala e da escola, isso vai ser equilibrado com os alunos que têm mais e menos dificuldades, tá? Essas atividades incluirão tanto as aulas de matemática quanto as aulas de OE, então, a escola integral tem um tempinho a mais, né? Para conseguir atingir esses índices, tá? E aqui, então, a gente traz o farol, tá? Entre zero e uma questões realizadas na semana ficará vermelho. Entre uma e duas ficará amarelo, tá? Duas ou mais ficará verde, tá bom? Parece que mudou um pouquinho a métrica em relação ao ano passado. Quem é matemático está vendo que está faltando o número um, né? Ele entrou em um dos intervalos. A gente acredita que ficará ali no vermelho, tá? Deixa eu olhar. Isso, duas ao todo, tá? São duas ao todo. O ano passado, o dois ainda ficava no amarelo, tá? Então, a gente acredita que tem que ser mais de dois ali. Ele fala dois ou mais, tá? Mas a gente sabe que nunca vai dar dois exatos. Se todo mundo fizer dois, sempre um aluno que fizer mais do que duas vai computar ali no verde para a gente, tá bom? Então, esse é um resumo, então, de como ela vai ser integrada ali ao currículo. e como são os primeiros passos aí dessa plataforma, né? Ficou um pouquinho desconfigurada para mim, mas, resumindo, como é que a ideia da plataforma trabalha? A aprendizagem por domínio. A gente sabe que se o aluno não tem domínio das questões básicas ali na matemática, ele vai construindo ali a sua aprendizagem de maneira mais dificultosa, né? Então, a ideia da plataforma é embasar esse estudante, né? Trazer recursos para auxiliar para que construa essa base aí mais sólida e aí a sua aprendizagem ao longo aí do percurso do ensino, da matemática, seja ainda mais eficaz, tá? E esse aluno vai evoluindo conforme ele vai atingindo um número maior de acertos nas questões. O professor consegue visualizar tudo isso. Que nível esse estudante está? Como está o percentual de acertos dele? Quanto mais acertos ele tiver, mais ele vai evoluir, mais pontos ele ganha, né? Ele vai visualizando essa... O aluno também consegue visualizar a evolução dele também. Ele tem a autonomia para avançar nessa atividade, tá? Na página inicial, então, você pode clicar em professores e continuar com o Google, tá? Ou acessar pelo CMSP, mas ele também pede para acessar seu conto a Google, tá? É muito importante que todos os professores... Isso aí, no ponto do BI, mais do que a realização das questões, a importância do login, tá? Se o professor não associar, não acessar com a conta Google dele, ele não vai computar, tá? Não vai computar nos dados da escola. Então, é muito importante ele associar com a conta dele, arroba prof. Bom? Onde que eu acho esse e-mail ali, nesse arroba prof, essa conta que você está falando? Muitos professores são novos, talvez não conheçam, tá? Quando você ingressa na sede, aí se você ainda tem dificuldade de entrar na sede, pede para o seu coordenador. No canto superior direito tem e-mails. Lá vai ter o seu e-mail, arroba prof. Geralmente, o seu nome, seu sobrenome, arroba prof, tá? E aí, quem já usou a C1 ano passado terá as turmas ali. A gente está sugerindo para que você exclua essas turmas antigas, basta entrar na turma, tá? Em configurações ali e excluir turma, tá? Para que você tenha uma primeira visão mais limpa e mais fácil de monitorar das suas turmas deste ano. Tá? Então, você vai entrar em configurações, excluir turma, para excluir as turmas do ano passado. Tomar bastante cuidado se já não são as turmas que você enturmou esse ano, tá? Veja bem se são as turmas ali de 2023, é para entrar na listagem dos alunos, quais alunos são. E aí você vai excluir. Isso. Estava vendo aqui se era alguma dúvida ou não. E aí você vai adicionar turma, tá? Quando você entra a primeira vez na plataforma, ele já direciona você para adicionar a primeira turma. Depois que você adicionou a primeira turma, aparece a tela aí com essa carinha, com algumas turmas já adicionadas. Você precisa clicar nesse botãozinho azul aí, adicionar turma. Quando você clicar nesse botãozinho, vai abrir essa caixinha, tá? Com duas opções, tá? Você vai inserir turma ou inserir turma por meio do Google Classroom. É essa segunda opção que você vai selecionar, tá bom? Quando você selecionar ali, o que vai acontecer? Vai, se você não tiver logado, vai pedir para você logar na sua conta Google, que é o arroba prof. Ele vai logar de dentro dali, vai logar no seu Google Classroom, né? Você vai colocar de novo o seu login e senha, tá? E aí sim ele vai, é para trazer a listagem de turmas que você tem. Primeiro A, segundo A, terceiro A. Aline, não está aparecendo. Você vai falar para mim. Porque precisa ser dessa forma a intermação para que sejam computados dados do BI. O ano passado, a gente tinha outras formas de enturmar, mandava código para o estudante, mandava e-mail. Não é para ser feito dessa forma. Por quê? Porque a gente teve vários problemas de dados, de não puxar no BI, mas eu realizei, e aqui está aparecendo que eu não fiz atividade, tá? Então, você precisa enturmar dessa forma. Importar do Google Classroom e selecionar ali das suas turmas. Se não tiver, ou é porque não está associado na sede. O professor que foi associado recentemente na sede pode ser que demora um pouquinho esse trâmite para eles atualizarem, tá? Mas precisa ser dali, tá? do Google Classroom. Se tiver, Aline, não encontrei, eu vou deixar constantemente um formulário de relatos de problemas que a gente vai tentar compilar agora no começo todos os dias e mandar para o suporte, tá? Que eles estão trabalhando incansavelmente para resolver isso, tá? Então, se não apareceu aqui, gente, não é para enturmar de outra forma, tá bom? Porque senão não vai contar nos indicadores da escola, vai parecer que você não está usando, tá? Bom, e aí, depois que você estiver enturmado os estudantes, ah, entrou um aluno novo na minha sala, tá? Você não vai precisar mais enturmá-lo, você vai ali na sua turma e vai colocar para sincronizar os dados, que aí vai puxar automaticamente esse estudante aí que entrou, ingressou na sua turma, tá? Tá? Você também consegue ali selecionar esses alunos que é para você vai remover da turma caso ele saia, tá? Você consegue também parar de ensinar, tá? Aí vai depender, pode ser que o aluno mude ali para a mesma escola, aí a gente consegue transferir ele, esse aluno de sala, tá? Mas ele tem que sair de uma turma para entrar na outra, tá? É possível então excluir esse aluno da turma, né? Que aí você vai adicionar ele em outra turma ou parar de ensinar, quer dizer que ele não vai estudar mais a escola, tá? Aqui não está aparecendo a imagem. Ah, tá. Aqui, ou então a opção aí sempre eu consigo adicionar um novo aluno também ali, não está sintonizando os dados. Posso adicionar um novo aluno? Pode, mas tem que ser do Google Classroom, tá? Se ele não vir a partir do Google Classroom, não vai entrar na contagem daí dos dados da escola, tá bom? Então, mudou um pouquinho para eu enturmar os estudantes, só a partir do Google. Bom, gente, não tem outra forma de enturmar esse ano, tá? Aí, e como eu vou recomendar as atividades este ano, muitos professores solicitaram que a imagem ainda estava muito poluída, era difícil de monitorar, então eles criaram um botão específico para a gente conseguir visualizar melhor ali, de uma forma mais simplificada, esses dados, em que o estudante também vai conseguir visualizar, tá? Ele também vai conseguir monitorar o avanço dele. Como que eu vou fazer a recomendação? Lá nas recomendações, eu tenho meta de domínio, tá? Ele está até escrito novo ali. É a partir dali que você vai recomendar a atividade. Você vai clicar em meta de domínio, quando você clica em meta de domínio, ele vai aparecer recomendar. Esse recomendar meta de domínio que nós faremos, tá? Então, eu vou clicar ali na meta de domínio, vou clicar recomendar, a gente vai selecionar qual curso, tá? A gente vai selecionar o curso primeira série, segunda série ou terceira série, tá? Aqui eu estou falando da recomendação em matemática, tá bom? O professor Joê não vai fazer nada disso, não vai fazer a informação e não fará a recomendação da atividade. Ele vai apoiar o estudante ali durante a aula, até mesmo porque a gente sabe que tem, por exemplo, professores de língua portuguesa que estão ministrando essa aula Joê, tá? Então, o papel do professor não é trabalhar os conteúdos ali, é no apoio ao uso da plataforma, tá bom? Então, essa recomendação, pessoal, é para o professor de matemática, ele vai recomendar, é muito importante que ele recomende o curso São Paulo. Por quê? Porque esse curso São Paulo é que está alinhado com o material digital, é aquilo que o professor vai trabalhar em sala de aula, que vai ser ali, vai ser retomado a esse conteúdo que vai ser reforçado ali na CAM, vai apoiar o desenvolvimento das aulas de matemática. Vamos cuidar aqui, falei bastante, gente, a gente está com o tempo avançado, né? Bom, Aline, desculpa, e aquele momento que aparece lá no terceira série OE, Khan Academy, aquele material? Tá, esse material, então, é o que ele vai acessar durante a aula de orientação de estudos. Para acessar durante a aula de orientação de estudos, o aluno vai ingressar na CAM, vai lá em cursos e vai procurar esse curso aí, Joio, não vai estar recomendado na tela inicial dele, tá? Ele vai procurar ali, por isso que o professor vai, o papel do professor ali é só ajudar ele a acessar a plataforma, tá? Não vai estar recomendado para ele, até mesmo porque, olha, tem uma maior flexibilidade ali, tá? Então, pode usar, ele vai entrar dentro dos cursos. Obrigada, Aline. Por que foi feito isso? Eu não sei quem foi a professora que perguntou. para evitar um acúmulo de muitas atividades, muitas linguagens ali. Ele conseguir focar durante a aula de matemática, que é o tempo mais reduzido ali, nas atividades. A Lívia levantou a mão se quiser perguntar. Aline, bom dia, tudo bem? Bom dia. Deixa eu te fazer uma pergunta. Ali onde o professor consegue excluir as turmas dele, será que o coordenador consegue fazer isso? Ah, você consegue visualizar? Não, se eu consigo fazer essa exclusão das turmas do ano passado, sem ser o professor. É porque essas turmas vão estar dentro do login do professor. Do professor, né? É. A turma é associada ao professor. Para você excluir a turma, você teria que estar dentro. Mas, Olívia, o maior problema de excluir as turmas do ano passado, se eu não excluir, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ter uma poluição visual. e eu tenho que... Pode correr o risco de você recomendar a atividade no lugar errado. Porque, assim, quando eu criar as turmas desse ano, criarão novas turmas, novas caixinhas de turmas. A gente está recomendando excluir do ano passado para ter um layout mais fácil de monitorar e de visualizar. Bom? Ok. Obrigada. Esse é o principal problema. É porque eu tenho professores aqui que estão com a aula de diplomática. A gente percebe que eles não têm, assim, muita habilidade, sabe? Mas, tudo bem. Tudo bem. Olívia, nós daremos suporte caso você tenha muitas recorrências de dificuldade. A gente vai também presencialmente nas escolas apoiar, tá? A gente está em três agora, assim, vai ser muito, muito forte o acompanhamento, tá bom? Obrigada. Então, gente, o aluno vai entrar na orientação dos estudos e eles terão autonomia, como eu falei, para selecionar quais níveis eles estão, tá? E o professor, ele já vai ter ali na meta de domínio, ele vai recomendar o BMS inteiro, tá? Primeiro o BMS, ele não vai precisar recomendar mais cada atividade, o BMS inteiro já vai estar recomendado, ok? Aí, falei, mas Aline, o meu aluno ainda tem aluno da educação especial, ele ainda tem muita dificuldade, por exemplo, nas quatro alterações, eu preciso retomar com ele, ele não sabe nem identificar os números, tá? É para isso que existe um botão, a gente também pode usar o botão recomendações, tá? Que a gente que está, além da meta de domínio, ele fica um botãozinho mais embaixo, e eu consigo recomendar outras atividades da plataforma de qualquer série, além daquelas que são do curso São Paulo, tá bom? Então, aí, você pode fazer essa recomendação também. O aluno também consegue sair da turma do professor. Aline, tem uma pergunta no chat, tá? Eu vi, eu vi já, essas perguntas eu já respondi. Tá? Então, e o professor, então, vai ver esse relatório dos estudantes, quando ele entrar em turma, ele vai conseguir ver o avanço dos alunos, por aluno, qual o percentual de avanço dele, ele consegue ver por atividade, pelos conteúdos, quem acertou, quem errou aquele conteúdo, tá? Então, eles tentaram deixar um relatório mais simplificado, que o professor tenha mais rapidez na hora de monitorar esses estudantes, tá? Ele vai ver as notas, lá no relatório das recomendações, ele consegue ver por notas também, bem aqui, na visão geral da atividade, tem vários gráficos para você ver, conseguir visualizar. Professora Liliane, não é previsto o professor já ir aplicar para avaliação de entrada e de saída, tá? Mas, não é impeditivo, tá bom? Por enquanto, é esperado que o papel do professor é só durante o uso da plataforma, tá? Mas, ah, nós achamos interessante, aqui nós somos uma escola integral, por exemplo, nós queremos ver, acompanhar frequentemente esses indicadores, essa evolução de estudantes, podemos aplicar uma avaliação? Podemos, tá? Mas, não é, não é esperado, ah, é estritamente essencial isso, tá bom? Até mesmo porque a própria plataforma vai mostrar o avanço do estudante. O professor Joê não vai ter acesso a essa plataforma, mas, o professor de matemática consegue ver, visualizar tudo que o estudante fizer dentro da plataforma, inclusive o que ele fizer na aula Joê, tá bom? Então, a gente fez aí um resumo para vocês, eu vou fechando, eu consegui, nas dúvidas, a gente consegui contemplar algumas informações, isso, professor, o principal papel do professor é a mediação, como a Janine colocou. Aqui eu trago para vocês a questão do suporte, para quem ainda não está no grupo de WhatsApp, tá? A gente recomenda vocês entrarem, por enquanto tudo está bem legal, o pessoal está entrando mesmo para tirar dúvidas, muitas vezes quando um coloca uma dúvida é a dúvida de outro, tá? Na Clientar do Mino não tivemos tantas interações, na Matifique Mais, tá? Então, esse grupo aí, eu, a Geni e a Lília estamos administrando, quando a gente vê necessidade de entrar em contato em particular, tá? Então, vocês têm esse grupo de atividade, é voltado principalmente para o professor, mas quem tiver interesse em entrar, coordenador, seja IPAC, também pode ingressar aí no nosso grupo de matemática, a gente tem aquele relatório que eu falei de problema, tá? Essa apresentação eu vou colocar no grupo, tá? Já está no drive da Khan, que a gente disponibilizou lá no grupo também, para vocês relatarem os problemas. Esses problemas de associação de turmas, não aparece o estudante, meu Google Classroom não está puxando nenhuma turma, está faltando um ou outro estudante, o professor não tem acesso, tá? Então, vocês vão colocar tudo nesse formulário, a gente está sintetizando e mandando para o suporte, tá? A gente tem um canal direto com eles. E para hoje, a gente gostaria que vocês assinassem ali uma avaliação de presença, colocando para a gente se ajudou de alguma forma essa live para vocês, registrando seu nome, e lá tem também um espacinho para você colocar mais alguma outra dúvida que houver e mais sugestões, ok? Eu vou encerrar a apresentação por aqui. Você, ah, outro canal possível é que você acesse pela sede, né, sempre, qualquer problema aí que vocês tiverem com a plataforma, com qualquer tipo, vocês têm o endereço da sede, portal de atendimento, que é um canal oficial para qualquer tipo de dúvida, né, vocês também podem mandar por lá, tá? Estou colocando o link do formulário de presença aí na, no chat, tá bom? E tem a questão do material digital, tá? Vocês têm aí no acesso no repositório, o material digital aí que vocês podem acessar, que também tem tutoriais da Khan, tá? Vocês entram lá em acervo digital para achar esses tutoriais. Vou parar a gravação por aqui, agradeço a presença de todos. Tchau. Tchau.